Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Hoje é dia de eu falar sobre algumas mensais, ou pelo menos formato mensal. Acumulou algumas, então eu resolvi fazer pra quem tava com saudade, aquele velho quadro de mensais onde tem um ranking da pior pra melhor. Então vamos descobrir no vídeo de hoje. Tem algumas que me decepcionaram muito, e sei não se eu vou abandonar, hein? Então vamos descobrir. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. E se você quiser comprar algum desses quadrinhos que eu vou mostrar, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal do HQzaço. E caso esteja rolando alguma promoção, ou algum cupom especial, eu vou deixar aqui embaixo também. Então é sempre bom vocês darem uma lidinha que vale a pena. Então bora ver esse ranking de quadrinhos. Bem, então vamos lá ver qual que ficou na última colocação do meu ranking. Qual será que foi o quadrinho que eu menos gostei dessas mensais, ou algumas formato mensal. Tem algumas quinzenais, algumas edições especiais, enfim. Em último lugar, surpreendentemente, temos aqui, ó. O X-Men, número 16. Uma capa bem bonita, com Wolverine, em volta de uns corpos. As costas aqui, falando o que compila. Esse quadrinho que ele é quinzenal, custando R$24,90. Então eu vou falar específico sobre alguns capítulos que compilam esse volume 16, ó. Que legal, da Psylocke. Temos aqui esse primeiro, que é o Hellions, o volume 2 e 3, que são os satânicos. Então nós temos dois capítulos desse título. Esse grupo, chamado o satânico, ele tem uma missão de destruir um laboratório. É um grupo de mutantes, fora de controle, incomodada pela Psylocke. A história eu achei bem fraquinha. Porém, ver a Psylocke em ação, em alguns momentos, já compensa. É, até que foi meia boca. Agora nós temos os novos mutantes, que aqui nessa edição 16 tem os capítulos 10 e o capítulo 11. Essa história, ela foca numa mutante que ela tá manifestando o seu poder de uma forma descontrolada. E é aí que os novos mutantes entram e ação. Uma história bem chatinha e maçante, viu? Agora nós temos a Excalibur, o capítulo 10. Outra história fraca, com o Gambit Jubileum, me dando altas expectativas, mas foram falsas. Ao final, acontece algo bem curioso com o Capitã Britânia. E fechando esse volume, nós temos o Wolverine 10. Aqui é bem curioso o conflito do Wolverine com o Magneto, que lhe dá uma missão especial. É o melhor título do encadernado. Mas, galera, esse número aqui eu achei meio complicado. O volume anterior, o volume 15, eu já não gostei tanto. Eu falei, vamos ver se melhora o número 16. Acabou sendo pior até, pelo menos pro meu gosto. Tem gente que tá curtindo, mas esses dois me decepcionaram bastante. E como é quinzenal, a gente tá falando aí de 50 reais por mês. Tá saindo muito rápido, tá até difícil ler eles. Não sei se compensa, viu? Tô pensando seriamente em abandonar esse título. Porque é complicado. Uma história... foi uma tortura ler grande parte desse volume 16. Não curti mesmo. Em meio a tantos lançamentos, nós temos até os próprios X-Men saindo bastante do Marvel Vintage. de outros selos aí que eu... tá na minha lista, eu preciso comprar. Não sei se compensa pegar essa fase aí que tá me desapontando. Então, por isso, vai ficar na minha última colocação o X-Men 16 e também, provavelmente, o futuro abandono. Agora, os próximos quadrinhos que eu vou mostrar, mais ou menos, eles se mantiveram no mesmo nível. Não tem nenhum ruim aqui. Então, vamos falar aqui o Mulher Maravilha número 46. Eu não colecionava, ó. A batalha está apenas começando. Mas esse volume 46 você consegue ler tranquilo. Tem um novo roteirista aqui. Interessante aqui que aparece, né? O que compila nas costas desses encadernados. Tão facilita na hora da sua compra. Então, vamos abrir. Vamos ver o que tem essa Mulher Maravilha. Eu tava com saudades de ler algo da personagem. E aí eu falei como tem um novo roteirista envolvido. Será que era a chance de começar por aqui? Nessa história principal, a Diana, ela tá numa nova fase, morando num novo local, dando tudo certo. Até que começam a ocorrer alguns casos estranhos. Pessoas enxergando coisas e ficando transtornadas. Pior é quando esse lance vai afetar a própria Mulher Maravilha. Então, a gente vai descobrir quem tá por trás disso. Tem um novo personagem, um novo vilão aparecendo. Tudo leva a crer. Legal, hein? A arte também tá muito boa. Pelo menos esse primeiro capítulo. Olha só. Bem bonita, né? Agora, vamos ver a próxima que tem o Liga da Justiça Giant. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Acho que é mais aqui, ó. Exatamente aqui nós temos duas histórias curtinhas. Da Mulher Maravilha em ação. Com o Steven Travel. Uma na guerra e uma outra numa ação. Bem legal. Como eu disse, é um número que pode ser lido sem depender dos anteriores. Me agradou esse início. Eu acho que eu vou pegar o próximo, viu? Aliás, só em julho vai sair o próximo volume. Que compila a Mulher Maravilha 762 a 765. E New Talent Showcase número 1. Achei legal essa Mulher Maravilha, viu? Grata surpresa. Tá aí. Agora nós temos o Batman, o número 49. Voltado à Guerra do Coringa. Azanutuna é o primeiro Robin. O último aliado. Que é as costas. O Batman com o crocodilo. As costas desse quadrinho tá bem legal, né? Antes era só propaganda. É bom quando não tem. Temos anteriormente explicando sobre essa Guerra do Coringa. Como que está. Hoje em dia é a Gotham City. Então nós temos primeiro dois volumes de Detective Comics. Aqui aborda dois momentos. Primeiro a Batwoman. Ajudando nessa Guerra do Coringa. E segundo o crocodilo. Como tá sendo a relação dele com o Batman. Uma história que acaba bonita. Acaba com uma mensagem. Um ensinamento de vilão pra herói. Vai pra vilão. Curti. Olha aqui, ó. O Coringa roubou os equipamentos. As naves. Os veículos do Batman. Tudo customizado agora pra ele. Agora nós temos uma historinha curtinha. Secret Files. Número 3. É uma história onde o Batman ele tá tentando converter um inimigo. No próximo volume. Que aliás eu tenho aqui. Só que eu ainda não li. Que é o número 50. Vai ter Detective Comics 1027. Joker War Zone 1. E Batman 6. Ou seja, vai ser a conclusão dessa saga do Coringa. Tô ansioso. Bem legal esse Batman 49. Agora qual que ficou em segundo lugar? Vamos lá ver. Olha aqui, ó. Batman. Os Três Coringas. Não é uma mensal, né? Mas eu já expliquei isso no início do vídeo. Esse aqui é o último volume dessa fase do Geoff Jones, Jason Fabak. O volume 3 de 3. E as costas com esse baralho. 14,90 do selo Black Label. Não vou mostrar muito da arte. Pra também não estragar a surpresa pra vocês. Afinal tem poucas páginas aqui. Eu discordo de todos que falaram que o final é péssimo. Que o final é ruim. Que estraga todo o lance da história. Eu curti. Eu curti o final. Eu achei um final muito bom. Inclusive deixou pontos muito interessantes pra serem explorados. E uma última frase do Bruce que diz tudo. Uma frase sensacional. Uma arte muito boa também. Mas eu fui com expectativa baixíssima quanto ao final. Eu falei, ué. O final é bom. Eu gostei do final. Por que a galera tá reclamando tanto? Não tem jeito, né? Quadrinho você tem que ler e tirar sua própria conclusão. Então me agradou sim o final. Eu gostei sim dessa fase. Recomendo a todos. Tanto que ficou no meu ranking aí em segundo lugar. Batman os Três Coringas. Agora quem ficou em primeiro lugar? Vamos ver. Tá aqui. O espetacular Homem-Aranha. Número 26. Restos Mortais. Capa nem tão atrativa. Ele com aquela equipe. Onde tem o Miles Morales. A Gwyn. Que ajudam ele. Nas costas o Duende Vermelho. Que tem uma historinha sobre ele também. Mesmo padrão, né? 20,90. Então vamos ver a história principal aqui, ó. Só tem um defeito aqui. Vocês estão vendo esse brancão meio descolado. Ficou estranho, né? Enfim. Vamos lá ver essa história principal. Começa a saga chamada Restos Mortais. Onde iremos ter algumas revelações importantíssimas do vilão condenado. Me pegou de surpresa, aliás. Onde mostra quem supostamente é esse vilão condenado, né? Tem também esse vilão que tá sendo controlado por ele. A relação com o Osborn. Que voltou como doente verde. Como a gente viu no capítulo anterior. Realmente só bomba nesse capítulo. Homem-Aranha vai atrás também. De ajuda, como vocês podem ver. Curti bastante, meu. Agora nós temos esse título What If? Que é bem legal, bem curioso. Muda bastante do padrão que a gente conhece. Desse What If? E aqui aborda se o Flash Thompson fosse o Homem-Aranha. Ele existia um Peter Parker, mas ele não seria o Homem-Aranha. Então conta como seria, ó. O que aconteceria se o Flash Thompson fosse o Homem-Aranha. Bem legal e com um finalzinho bem pesado. E fechando, aqui nós temos uma história do Duende Vermelho. Uma história curta, bem fraquinha. Mas como tem poucas páginas, não interfere muito. Esse número do Homem-Aranha, ele superou minhas expectativas. Muito bom, envolvente, misterioso. Com uma arte boa. E deixou um gancho pro próximo volume. Principalmente na série principal. Gostei, gostei bastante. Que venha em junho o próximo volume. Vamos ver se mantém o nível ou não. Então tá aí, número 1, Homem-Aranha. Bom, então tá aí. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você tá lendo algum desses títulos que eu mostrei hoje. Se a gente vai abandonar, tá na dúvida se continua, se abandona. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia sobre quadrinhos. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e outras coisas. Valeu, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho